Como é que eu saio? Acho que eu vou sair, André. Aqui, né? Ok, Marilda, tudo bem. Você sai e volta, tá bom? Acho que deu certo. Ok. Então, pessoal, muito boa noite. Bem-vindas, bem-vindos à décima terceira aula da disciplina de literatura infantil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Canindé. Essa disciplina, ela é conduzida pela professora Benigna Soares e por mim, dentro da rede de educação profissional cearense, e hoje nós vamos conversar com três das grandes ilustradoras e ilustradores brasileiros para as infâncias, que é o Camilo Martins, a Ana Cunha e a Marilda Castanha, que aceitaram prontamente, muito generosamente o nosso convite para estar aqui hoje. E conversando não apenas com a turma da licenciatura em pedagogia do Campus Canindé, como também com uma série de pesquisadoras, pesquisadores profissionais do livro, da leitura, do Brasil inteiro. Então, tem gente de São Paulo, de Roraima, do Rio de Janeiro, se eu não me engano, da Paraíba, acho que do Rio Grande do Norte também, enfim, de vários estados. Mas eu perdi aqui um pouco o chat, né? E eu vou começar apresentando um pouco cada um deles. E a gente vai começar na seguinte ordem, com o Camilo, porque o Camilo tem um compromisso logo mais, e vai poder ficar com a gente até um determinado horário. Em seguida, a Ana e a Marilda, por último, porque a gente dá um tempo para ela retornar com calma para a nossa sala, tá certo? E, antes de mais nada, é um prazer imenso, uma alegria imensa estar aqui com todos vocês, especialmente Camilo, Ana e Marilda, que nos encantam e nos mobilizam a pensar, a inventar, e a criar outras possibilidades de existência e de pensamento com as suas belíssimas imagens, os mundos imagens, que deram título a essa aula. Vou começar apresentando, então, o Camilo. Camilo Martins Henrique da Costa se formou em gravura pela UFRJ em 2017. Nesse mesmo ano, foi o jovem ilustrador escolhido para representar o Brasil no workshop da Bienal Internacional de Ilustração da Eslováquia, e trabalha ilustrando livros para crianças e jovens desde então. Camilo recebeu o selo Seleção Cátedra 10 Unesco da PUC-Rio, pelo livro Em Busca do Mar, de 2019, e pelo livro Lila em Moçambique, de 2020. Atualmente, também trabalha como designer de estampas para marcas de roupas infantis, e como professor na pós-graduação em literatura infantil e juvenil da Universidade Cândido Mendes. Camilo, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, e a palavra é toda sua. Bom, boa noite já, né, gente? É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Nesse início, assim, nessa abertura de gira, né, que é esse o nosso encontro, eu queria reverenciar a Instituição Pública de Ensino, aqui na pessoa do André, que foi a instituição pública que me formou e formou milhões de pessoas no Brasil até hoje. Então, é sempre uma honra estar nesses espaços, é sempre muito feliz estar aqui. E eu reverenciar as duas pessoas que dividem o espaço comigo hoje, é uma realização profissional, pessoal, poder falar junto da Marilda e da Ana, que são pessoas que eu admiro tanto. Então, é muito feliz estar aqui com vocês hoje. Eu não sei exatamente por onde eu começo a falar, mas eu fiquei pensando muito, né, é uma coisa que a gente está sempre pensando, né, do livro para a infância e aquilo que nos move a fazer livros para crianças e jovens, né. E eu estava pensando que tem sempre essa pergunta, né, do que são os nossos referentes, aquilo que nos faz querer desenhar e nos motiva a desenhar. A gente estava até fazendo um curso, eu e Marilda, agora, junto com a África Fanlo, que é uma ilustradora superlegal. E aí eu fico pensando, assim, nesse momento, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que o que me mantém nos trilhos, assim, desenhando é essa ideia de Brasil, assim, essa visão da cultura brasileira, da religiosidade, da roda de samba. Então, eu acho que eu continuo desenhando, principalmente nessa pandemia, pra me manter na memória de como a vida era antes disso, né. E, bom, eu não sei, eu me apresentei um pouco, eu não sei se temos um roteirinho, mas é isso, sou eu. Camilo, você tem de 25 a 30 minutos, mais ou menos, pra você continuar a sua apresentação, tá bom? Aí depois a gente ouve a Ana, depois a Marilda, e conversamos com o público com base nas perguntas, nas interações. Tá bom. Bom, então, falar um pouco sobre mim, que eu acho que sempre é complicado ouvir sobre as pessoas por mini bio, né, é sempre esquisito, fica parecendo uma coisa, um currículo látis, é meio esquisito, né. Então, eu nasci no Rio de Janeiro, onde eu vivo até hoje, e eu sou filho de professores de literatura, minha mãe, desde que eu me entendo por gente, além de dar aula no FRJ, ela também é escritora de livros infantis e juvenis, e eu acho que isso sempre me me aproximou das imagens, né, eu me aproximei das imagens a partir da literatura. Eu lia muito quando eu criança, porque eu via meus pais lendo muito, né, isso eu acho fundamental na formação de um leitor, né, o exemplo do que os pais podem dar. E eu acho que eu sempre quis trabalhar com desenho, pensar um trabalho com desenho, né, eu queria ser pintor de quadro, como eu falava quando era criança, né, e eu não conseguia entender ainda o que seria fazer um trabalho com desenho, com arte, enfim. E eu escolhi gravura na UFRJ porque era a graduação que tinha a maior carga horária de desenho. e eu achava que, por conta disso, eu iria conseguir estudar mais desenho, pintura e etc. E na UFRJ eu tive aula com uma pessoa, assim, que é uma segunda mãe pra mim, e que foi a Graça Lima, que me ensinou muita coisa, e eu acho que foi com ela que eu decidi que eu queria trabalhar com livros pra crianças e jovens. E aí, quando eu me formei em 2017, eu publiquei o meu primeiro livro e sempre preocupado com o desenho voltado pra crianças, né, porque eu acho que o desenho, quando a gente pensa o desenho pra criança, o desenho no livro pra crianças, eu acho que ele é a coisa mais sofisticada que o desenho pode ser hoje, né? E sofisticado não no sentido elitista, assim, da palavra, mas sofisticado no sentido de camadas e de complexidade que ele pode ter. E de liberdade, principalmente, né? Eu fico pensando muito, assim, nos brinquedos que eu tinha quando era criança e os livros eram parte desses brinquedos também, né? Eram parte importante desses brinquedos. E a minha interferência nesses livros e nos gibis também, que é uma coisa que eu acho importante continuar motivando que as crianças façam isso, que é o rabiscar o livro, desenhar por cima do livro. É um consumo, né? O livro... É claro que a gente entende o livro como uma obra de arte, mas ele tem que ser uma obra de arte que a gente possa comer, né? E o que a gente come também acaba. O que a gente come a gente interfere, a gente cozinha, a gente corta, a gente rasga. Então, eu acho que a criança, quando ela rabisca por cima do livro, quando ela faz um bigodinho ou ela pinta as figuras num gibi, ela está consumindo esse objeto, ela está lendo de uma forma muito mais complexa do que a gente imagina. Eu acho que não é um desrespeito de absoluto. Então, é um objeto de brinquedo, né? O livro, para a criança, é realmente um brinquedo. E a criança, quando ela brinca, e eu peço desculpas porque eu tenho uma paixão pessoal por psicanálise, então, sempre falo um pouco sobre o ponto, mas, assim, o objeto brinquedo, o objeto transitório, para o Winnicott, para o Freud, aquela coisa que vai fazer a criança começar a entender o mundo, entender a mãe, entender o pai, entender o futuro, entender os desejos. E o livro é capaz de fazer isso tudo, né? E ele é capaz de fazer isso tudo porque ele é um artefato que ele é mais incompleto do que completo. E aí, a criança pode completar aquilo com o que ela quiser. Eu acho que é muito isso do que a gente discute sobre qualidade na ilustração para crianças, né? De por que que uma ilustração que às vezes está muito amarrada em estereótipos e alguns conceitos já abatidos é complicado para a criança criar em cima daquilo e aquela ilustração mais livre que expande, que se preocupa com discussões plurais de cultura vai fazer com que a criança possa ir embora, né? Então, é uma paixão constante, assim, eu acho que hoje tem uma parte do meu trabalho que eu faço ilustração para várias frentes, então, tem ilustração para texto científico, tem ilustração capa de livro adulto também, mas se eu pudesse escolher eu desenharia para crianças assim, até morrer, porque eu acho que você tem capacidade de fazer o que você quiser, né? eu acho que você tem capacidade de você fazer o que você quiser porque a criança ela consegue interpretar o mundo visual muito melhor do que a gente, né? A gente vai criando preconceitos e conceitos esquisitos, né? A gente vai desvendo o mundo ao longo do crescimento, né? E é uma coisa irrecuperável, eu não eu não acho que a gente consiga a gente desenha para crianças para a gente resgatar a criança anterior, porque eu acho que é irrecuperável, né? a gente segue um processo evolutivo e a gente olha aquele espelho, a gente está olhando para trás, para aquela infância, para aquela criança, mas sempre como passado, né? Não como algo que possa ser revivido. Então, acho que a gente vai desvendo o mundo nesse processo de crescimento e é por isso que, assim, a maioria das pessoas para de desenhar aos 12, 13 anos de idade, porque a gente vai acreditando o que é o desenho bonito, o que é o feio, quem sabe desenhar, quem não sabe desenhar, o que é o certo, o que é o errado, aí tem o cor de pele na escola, que a professora vai ensinar o que é o cor de pele, e são castrações que vão fazendo a gente ver o mundo de outra forma. E eu acho que, obviamente, a gente está num cenário de bombardeio de imagens a cada milissegundo e a gente não consegue dar conta de todas essas imagens e a gente não consegue produzir a quantidade de imagens que a gente consome, porque a gente não aprendeu a ver mesmo, né? E a gente, eu mesmo, assim, eu acho que a gente ainda tem que aprender muito sobre ver a imagem, sobre refletir sobre a imagem que a gente está vendo, entender o que a gente está vendo, e para a criança, onde a visão ela é um sentido não só do olhar, do objeto, do órgão, olho, né? Porque a visão é uma coisa tátil para a criança também, né? Ela precisa tocar, apertar, morder, eu acho que isso é muito mais expandido e eu acho que a gente vai perdendo um pouco disso, né? A gente para de tocar nos quadros, a gente para de tocar nas obras, a gente para de querer sentir, de rasgar um papel, a gente tem pena de escrever no livro, de fazer uma anotação. E aí, além da gente ser privado de uma forma mais livre de viver, a gente ainda vai sacralizando objetos que deveriam ser consumidos à exaustão, né? Porque o livro, ele tem que ser consumido à exaustão. E aí, se a gente for entrar em outras questões ainda, tem o preço, tem o custo, como o livro é um objeto privilegiado, nem todo mundo tem acesso. E quando tem acesso, é uma coisa que se tira o acesso em seguida. Eu fiz o meu ensino médio em escola pública na Faietec, no Rio de Janeiro, e existia esse projeto, eu não sei se ainda existe, dos livros didáticos serem cedidos ao governo e você tinha que devolver esse livro. E você tinha que devolver esse livro impecável, porque senão você pagaria uma multa por qualquer dano que esse livro sofresse. Então, é o símbolo de um ensino que tinha dado e ele tinha tomado depois. e você não pode interagir com esse ensino, você não pode escrever por cima dele. Eu não sei vocês, mas eu não consigo estudar, eu não consigo memorizar nenhuma informação se eu não escrever aquilo de alguma forma, se eu não sublinhar, se eu não marcar, se eu não fazer, se eu não interagir com aquilo que eu estou aprendendo. Então, eu acho que pensar o desenho hoje, pensar como a criança interage com o desenho, é surpreendente. É surpreendente. é uma maravilha, assim, eu acho que é uma alegria diária pensar o desenho para as crianças e mostrar o desenho para a criança e como a criança interage com esse desenho, porque às vezes ela gosta e muitas das vezes ela não gosta. e é ótimo também quando ela não gosta do desenho que ela está vendo, porque ela tem motivos para dizer aquilo que ela não gosta. Ela sabe o que corrigir naquele desenho, ela sabe o que está errado, o que não faz sentido. E eu não sei se vocês já perceberam, mas quando uma criança faz alguma pergunta sobre um livro, ela já tem a resposta para a pergunta que ela fez. ela só quer uma confirmação. Eu tenho uma... Uma vez eu fui dar uma... Fazer uma fala com umas crianças de uma escola, acho que foi em Friburgo, se eu não me engano, e aí tinha um personagem de um livro que eu ilustrei, uma personagem, a Lia. A Lia, ela está numa banheira, é porque é uma menina que adora ler, e ela está dentro de uma banheira e metade do corpo sai lendo um livro na banheira e a outra parte é uma cauda de sereia, como se ela fosse... Se imaginasse uma sereia dentro da banheira. Quer dizer, isso foi o que eu pensei fazer. E aí as crianças perguntaram assim, Camilo, quando você pensou nessa ilustração, o que ela é? Porque não pode ser uma sereia porque as sereias não vivem em banheira. E se for uma sereia, ela não está lendo um livro sobre peixes, porque elas já sabem tudo sobre os peixes. E ela, no desenho, ela lia um livro com peixinhos na capa. Então, não são peixes, devem ser abacaxis, porque provavelmente uma sereia não estaria lendo um livro sobre peixes. Ou ela pode estar fantasiada de peixe, o que você acha que é? Eu falei assim, olha, eu não tinha pensado em nada disso, mas eu acho que é tudo isso que vocês estão falando. Acho que vocês têm toda a razão. É exatamente isso, o problema está resolvido. Então, elas apresentam um problema, mas imediatamente, no momento em que esse problema aparece, ele já está resolvido. E isso é ótimo. Isso é ótimo, porque eu acho que é a imagem que tem essa capacidade de gerar essa independência na pessoa. Então, você tem a independência de resolver os próprios problemas ou dilemas. Para elas, era quase um dilema físico. Como é que você vai armazenar uma sereia dentro de uma banheira? E aí, se isso é impossível, como é que essa imagem está acontecendo na minha frente? E aí, em seguida, já tem uma solução. Então, eu acho que é um pouco isso sobre o que eu penso da ilustração dita infantil e juvenil. Ainda que a gente pense cada vez mais que os livros ilustrados deveriam ser para todas as idades, os livros adultos deveriam ser cada vez mais ilustrados, é uma pena que não sejam mais com a frequência que já foram no passado, porque a gente precisa continuar consumindo essas imagens como leitura mesmo, como forma de ler e de pensar nisso. E aí, quando eu falo dos meus referentes, que eu comecei a falar no início, tem muito da minha religiosidade, da busca pela cultura dita popular, que é complicado quando a gente fala de cultura popular como se fosse uma cultura diferente da cultura artística contemporânea. Então, cultura popular é qualquer cultura. eu tenho uma paixão muito grande pela fé das pessoas e pela crença das pessoas e quando eu me pergunto, acho que a minha primeira incursão na religiosidade passou pela pergunta que todo mundo passa, eu acho, que é assim, será que isso existe? E aí, eu acho que eu tive a resposta, eu tive essa resposta várias vezes, mas eu acho que eu pensei sobre essa resposta mesmo, quando eu fui, quem é do Rio tem uma noção ou quem já pôde visitar tem uma noção da grandiosidade que é, todo ano eu vou na festa de São Jorge em Quintino e a primeira vez que eu fui lá tem um momento em que a imagem de São Jorge passa na frente da estação de trem e ela para e as pessoas soltam fogos e jogam flores na imagem, né? E elas carregam velas imensas para as promessas dela e o que elas estão indo oferecer para as promessas que foram cumpridas. E aí, ao ver aquela emoção e é uma coisa que toma o seu corpo, né? Porque é extremamente físico, como assistir uma missa em latim ou como entrar num terreiro ou como ver uma roda de jongo, isso tudo toma o seu corpo, né? E aí, estava claro para mim que a pergunta não era se existe ou não. As pessoas acreditam nisso, então existe, né? Aquela coisa que a Estamira fala, tudo que a imaginário tem, existe, é, está claro. E aí, por que que eu desenho isso também exaustivamente, né? Me preocupo tanto em desenhar o folclore, me preocupo tanto em desenhar os orixás e esse exercício espiritual, porque a imagem é uma forma da gente acreditar no mundo, né? É uma forma da gente acreditar que a gente vive, é uma forma de acreditar que a gente existe. Eu leio sempre o mesmo livro que eu uso até em alguns cursos porque eu sou perdidamente apaixonado por essa teórica que chama Marie-Josée Monsan, ela é francesa, é historiadora da arte filósofa e ela tem um livro chamado Homo Spectator que fala sobre a experiência do homem com as imagens desde as cavernas e aí ela diz, ela se pergunta, ela levanta essa pergunta de como é importante o gesto de desenhar na parede dos homens e quando eles imprimem as imagens nas paredes então o momento em que ele suja a mão de tinta e toca a parede é ele que se apoia no mundo ou é o mundo que se apoia nele e isso me deixa desnorteado toda vez que eu falo porque eu acho que o ato de desenhar é um pouco isso é para além daquilo de a gente desenha a gente é artista porque a gente não quer morrer nunca quer se manter eu acho que é mais do que isso a gente precisa da imagem e a gente precisa ver a imagem desenhar a imagem por isso que a criança gosta de repetir o que ela viu desenhar o filme que ela viu da forma que ela entendeu desenhar os pais porque é uma forma de a gente acreditar naquilo a gente só consegue ter noção de algum real não da realidade como a instituição a única realidade mas só consegue ter noção de que as coisas existem em algum plano por conta da imagem então eu acho que eu desenho porque me deixa livre né para viver a vida e o que quer que seja e porque é é uma forma de procurar as diversas realidades que existem é um pouco isso eu não não sou de falar tanto mas eu acho que é por isso que eu gosto tanto de desenho e eu gosto tanto do desenho com as crianças desenhando junto Obrigado Camilo você falou coisas muito bonitas anotei várias aqui anotei outras pessoas anotando também e mas enfim eu quero aproveitar o seu tempo aqui conosco e já antecipar algumas perguntas que foram feitas diretamente para você Ana e Marilda tá tudo bem a gente pode fazer essas perguntas agora para o Camilo perfeito então a a Fran Brito pergunta eu vou fazer elas juntas tá Camilo tá peraí eu tenho memória fraca eu tenho memória fraca tá certo pode perguntar bora lá a Fran Brito perguntou se você trabalha com a morte na literatura infantil na literatura para crianças é a Iris perguntou como que é o teu processo de criação para ilustrar uma narrativa e aproveitou para parabenizar pelo seu trabalho maravilhoso como várias outras pessoas fizeram ao longo da sua fala é a Ellen fez uma pergunta muito todas foram muito boas mas eu fiquei animadíssimo com a da Ellen porque em geral ela é muito feita que é o ilustrador de um livro também é autor da obra e é isso são essas três o que você acha sobre esses três tópicos tão importantes aí que essas espectadoras destacaram tá se eu trabalho com a morte né poxa eu acho que assim é não me aconteceu ainda de aparecer um livro especificamente sobre a morte para ilustrar mas a minha opinião é de que é fundamental que todo e qualquer tema seja trabalhado para as crianças todo e qualquer tema porque mais do que primeira obra de arte na mão de uma criança eu acho que o livro é a primeira sessão de análise que uma criança vai ter porque no livro ela vai poder se deparar com decepção com fracasso com a morte com a feiura com o abuso com o desejo com tudo isso né é e desde os contos de fadas né mais tradicionais isso tudo passa né o medo a morte o fracasso isso tudo é importante ser colocado e me preocupa muito quando a gente começa a se direcionar para narrativas que são cada vez mais é neoliberais assim então são narrativas de sucesso narrativas de vitória narrativas de ganho narrativa de lucro a gente está o tempo inteiro passando isso para crianças e eu acho que a consequência de uma humanidade 70% deprimida é por conta disso né a gente tem um prazo de até 22 anos a gente tem que ter sucesso e ter certeza de quem nós somos e do que vamos fazer do resto da nossa vida senão você fracassou como com o seu papel na sociedade e a literatura é importante nesse lugar então assim precisa falar sobre morte sim precisa falar sobre abandono precisa falar sobre pobreza isso está muito presente assim na minha educação familiar como histórico familiar e nas temáticas que minha mãe sempre abordou nos livros dela né então a minha mãe ela todos os livros tratam ou sobre pobreza sobre morte sobre homofobia sobre preconceito porque eu acho que a forma da gente resolver esses problemas é através da infância né então é se você priva a criança da decepção do mundo da dificuldade do mundo você vai criar uma pessoa eternamente frustrada eternamente frustrada né se ela for só descobrir que existe a morte depois dos 18 anos só for descobrir o que é sexo depois dos 18 anos você vai é é surpreender esse ser humano com um mundo que ela não vai ser capaz de aguentar né então eu penso um pouco isso né como é o processo criativo é tenho eu sou uma pessoa completamente desorganizada assim com as minhas coisas então eu não tenho um processo é eu não tenho um processo muito específico de trabalho não eu não gosto de fazer muito esboço então eu o meu desenho eu sempre penso a partir da cor então eu já começo trabalhando com a cor e aí se aquilo não tá legal eu jogo fora e aí eu começo de novo mas eu jogo fora com a consciência de que eu tô jogando só aquela parte física fora né porque tudo que eu entendi que tá errado naquilo no que eu vou começar de novo já vai tá resolvido de outra forma né então que pode ser visto como um desperdício de tempo na verdade pra mim é um ganho de tempo porque eu tô construindo a partir do do errado que eu fiz então eu sempre parto do pensando no objeto livro né eu sempre parto do da cena que eu mais gostei do momento em que eu mais gostei do livro então não começo por uma ordem eu começo pela coisa que eu mais achei bonita de representar e eu tento sempre não ficar em obviedades né de representação eu tenho uma preocupação pessoal né eu só faço personagens que sejam negros não faço não desenho personagens brancos as editoras também já sabem disso e eu me preocupo sempre com uma forma que eu possa representar a nossa cultura dentro do desenho então eu não tenho um processo específico não eu tenho uma constância né porque todo dia eu preciso desenhar então eu me obrigo a desenhar todos os dias em cadernos tem cadernos de vários tamanhos porque também mudar de formato e me desafiar é importante mas eu não tenho eu não consigo ensinar um processo específico porque eu não tenho e se o ilustrador é autor da obra bom eu acho que se o ilustrador se a pessoa que desenha ela é autora da própria realidade é através da imagem que ela tem noção de que ela existe que ela prova que ela existe então obviamente ela é autora de tudo de todo lugar que aquela imagem estiver presente então é claro que essa discussão é até muito antiga e avançou-se um pouco graças às gerações passadas de ilustradoras e ilustradores mas está mais do que claro e tem que ficar bastante claro a parte autoral do ilustrador dentro desse objeto né é claro que o livro é um mercado faz parte de um mercado um objeto um bem de consumo né mas isso precisa estar claro assim como as pessoas que fazem parte do projeto gráfico os capistas e etc porque o livro ele não é um bom texto ou uma boa ilustração o livro ele é um objeto né uma boa ilustração você pode postar no instagram um bom texto você pode postar na sua rede social e ele vai ser um bom texto e vai ser uma boa ilustração o livro é um objeto e ele compõe muitas coisas nesse objeto então é ele precisa de muitas informações para existir como livro então não tem como ter só um autor dentro desse desse objeto eu não sei se eu respondi as perguntas eu acredito que sim Camilo muito obrigado foi muito muito bom me ouvir é a primeira vez né é pelo menos nossa nossa primeira interação conheci Camilo pelas ilustrações no instagram é que me encantaram de cara pela vibração das cores pelo pelos traços dos desenhos mas sobretudo pelos temas que eu via ali ali retratados e e aí eu fui meio é na no susto mesmo vamos lá vai que ele topa eu vim aqui e escrevi para o Camilo acho que já tem acho que uns dois meses quando eu escrevi para ele faltava um tempão ainda a gente observou né Camilo ainda bem que você me lembrou que eu tinha esquecido também começou desorganizado e de repente aí chegou pertinho da data já tem que escrever para o Camilo Oi Camilo já vai ser semana que vem está tudo certo Camilo está tudo ótimo então é uma alegria ter você aqui e eu guardei de tudo que você disse algo é muito muito marcante no final que é quando você fala na imagem como uma forma de viver de participar e de estar no mundo né às vezes a gente é apresentado a imagem por certos certos discursos né como um aparato um acessório é algo que deixa o texto escrito bonito né que agrega o texto escrito mas que é quase esvaziada de uma função e de sentidos próprios e de possibilidades próprias e a sua fala deixou muito claro como não há exatamente um rivalismo entre o texto escrito e entre a imagem mas uma articulação entre forças muito potentes e muito instigantes no processo de criação de produção artística sobretudo literária maravilha Lhe ouvi vamos agora a Ana Cunha vou apresentar rapidinho a Ana para a gente já começar a ouvi-la tá bom vocês estão aqui nós estamos aqui para ouvir eles três sobretudo Ana é ilustradora é graduada em artes plásticas pela UENG e pós-graduada em ilustração pela EINA Universitat Autônoma de Barcelona em seu percurso passou por agências de design pela oficina tipográfica do Gutenberg Museum na Alemanha e pela editora também alemã Hermann Schmitt Verlach espero que eu tenha pronunciado minimamente adequado é Ana especializada em publicações de design já ilustrou mais de 20 livros para editoras brasileiras e estrangeiras recebeu os prêmios Finilige Aelige Northern Lights teve diversos títulos selecionados para o catálogo de Bolonha finalistas do prêmio Jabuti e seu livro A Story About a FIA figurou entre os 25 melhores livros infantis de 2020 na lista do The New York Times recebeu menção honrosa no prêmio João de Barro categoria Livro e Ilustrado e esteve entre os 10 ilustradores brasileiros selecionados para a Bienal de Ilustração de Bratislava 2019 Ana muito bem-vinda é um prazer gigantesco ter você aqui conosco e a fala está com você por favor Oi pessoal boa noite a todos é uma honra para mim estar aqui agradeço muito André pelo convite agradeço a todos e todas que estão aqui nos ouvindo agradeço Camilo Marilda por estarem aqui junto comigo no ofício nos desenhos e na fala e nossa eu estou eu passaria a minha vez aqui para o Camilo para continuar ouvindo ele porque foi uma aula fiquei muito muito contente fiz várias anotações também estou muito muito feliz mesmo de estar aqui com todos vocês essa noite eu para começar assim eu compartilho acho que muitas das coisas que o Camilo disse tem várias coisas acho que em comum que me movem também como ilustradora cada vez mais e acho que essa questão de me implicar assim politicamente em prol assim da diversidade e da nossa cultura é algo que é cada vez mais decisivo para mim assim como ilustradora é algo que que é o que o que me mantém né produzindo e batalhando muitas das vezes né mas em luta eu acho eu preparei uma mini apresentação assim bem rapidinho que é só para eu mostrar um pouco dos meus trabalhos mais recentes para quem não conhece e aí enquanto isso eu vou vou falando e vou compartilhar aqui a minha a minha tela vocês me falam se se vocês estão vendo eu não beleza vocês estão vendo tá tá indo agora né isso tava começando a apresentação tá abriu tá abriu abriu sim tá é deixa eu ver aqui se eu coloco na tela cheia vamos ver se funciona funcionou tá todo mundo vendo vendo bem tá pra mim tá aparecendo ela escura preta não sei se ainda tá preto será que demora um tempinho ou eu volto que eu só botei tela cheia mas eu nunca fiz isso antes então acho que eu vou deixar é do outro jeito mesmo né que dá pra ver também tô voltando aqui ver se voltou se você clicar Ana nessa barrinha tem uma setinha é aqui do lado se você clicar ela acho que expande um pouquinho isso assim tá vou passar assim mesmo então bom eu 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 peguei emprestado algumas frases é da da Graciela Montes é do daquele livro né não sei se vocês conhecem o pessoal da literatura infantil é acho que é uma uma ótima leitura que é um livro dela que se chama Buscar Indícios Construir Sentidos é um livro mais ou menos recente é eu sou eu sou bem ruim assim pra falar do meu próprio trabalho eu eu tenho bastante dificuldade e e na verdade me identifico muito assim com o que ela diz então é coloquei algumas frases aqui é pra gente pensar juntos acho que faz bastante sentido assim é no meu trabalho no que eu no que eu não sei sobre ele ler construir sentido não se lê apenas com palavras lê-se a partir de um enigma e daí eu selecionei alguns trabalhos que são trabalhos mais recentes os livros assim dos últimos dois anos que eu publiquei e trabalhei esse foi um livro pra editora Maralto era positivo e agora se chama Maralto da Graziella o texto da Graziella Hetzel eu botei outra frase todas as frases são desse mesmo livro eu pelo menos lia a partir da perplexidade a perplexidade era pra mim um motor de leitura melhor que o método e a garantia a perplexidade nos obriga a continuar pensando eu acho que o Camilo comentou sobre o processo criativo dele assim o meu também é bastante desordenado e incerto assim então eu nunca eu não tenho bem assim um método e eu me oriento exatamente pela perplexidade assim eu busco imagens que que eu encontro né nas palavras assim texto escrito imagens que que me parecem espontosas assim né de alguma maneira e e elas surgem assim não tenho não tenho muito é não sei muito bem de onde esse esse é um um livro dos mais recentes assim o que está pronto é que deve sair por agora nos próximos meses que é um livro da editora Simon Schuster eu botei outra frase tem que haver um vazio que será preenchido lendo se o vazio não estiver ali de nada adianta empurrar a leitura para dentro essa é a condição prévia o vazio metaforicamente a pergunta o que não se sabe o que faz falta é uma outra palavra que eu acho o vazio é uma outra palavra que eu acho que faz sentido assim no meu no meu trabalho que eu não trabalho muito os cenários os fundos e mas é algo que que não é que eu deixo por fazer assim eu acho que é algo mais no sentido de preservar mesmo é preservar o personagem assim no no espaço é preservar um espaço em torno dele esse é um livro que que saiu esse ano pela editora Lantan a palavra do poeta é a palavra que mais próxima pode estar do silêncio eu acho que também tem outra palavra assim que é um pouco forte pra mim assim que talvez me oriente que é que é o silêncio assim eu também acho que eu me guio um pouco assim por imagens silenciosas imagens poéticas assim que transmitam uma espécie de silêncio eu não contei muito sobre o que são os livros né esse livro é sobre uma criança imigrante que deixa a república dominicana o livro anterior esse livro aqui é sobre uma criança é é uma história americana mas é sobre uma criança que quer participar de uma competição de pular corda e ela não sabe pular corda e aí daí ela vai aprendendo com com os amiguinhos assim cada um ensina algo da cultura afro assim pra ela e um ensina a dançar outro ensina a bater palma enfim coisas também um pouco bem mais específicas da cultura afro norte-americana né de dança e tudo mais mas no final ela é uma narrativa de sucesso como disse o Camilo vou deixar registrada a minha crítica neoliberal mas a intenção é boa continuando aqui bom acho que também tem outra coisa né que que conhecido com com o Camilo assim me identifico que acho que nessa imagem pra mim é uma uma certa homenagem a cultura popular assim é a minha maior referência visual é é a arte naif popular acho que isso tá tá bastante no meu trabalho também é e esse livro é a a história about táfia também publicado pela lantana no ano passado é um poema de um autor de um poeta né jamaicano que que já faleceu é a poesia a dimensão poética da palavra é de todas as formas textuais a mais capaz de criar presença e a mais parecida com o ser vivo porque gera imagens metáforas e ficções incessantemente porque torna estranha a linguagem e a fissura de mil maneiras com as quais o enigma pode ser vislumbrado através das frestas Bom, eu acho que o meu trabalho é um pouco uma caça assim dessas dessas fissuras assim né dessas festas que seja o texto né exatamente assim uma poesia um poema ou não né eu acho que sempre é possível encontrar essa dimensão poética né e eu trabalho mais ou menos acho que com essa busca assim dessas imagens que que são um pouco enigmáticas e e um pouco surreais mesmo né que que abram esse espaço que 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 desenvolvam assim se desdobrem né imagens poéticas que se desdobrem em outras em outras em outras em outras é isso pessoal não sei se eu falei muito rápido muito devagar vou voltar aqui saída e compartilhamento Oi Ana muito obrigado voltei então você está apresentando muitos comentários assim como na apresentação de Camilo muito elogiosos a essa dimensão poética das suas imagens a delicadeza enfim a uma série de aspectos que encantam muito no seu trabalho acho que eu vou seguir o mesmo esquema adotado com o Camilo de já passar algumas perguntas né e aí a gente vai conversando é é e expandindo essa rede de referências e trocas aqui é então a Larissa pergunta o seguinte opa deixa eu só é permitir aqui mais uma entrada pronto tem gente chegando até agora pra ouvir vocês é ah e só avisando tá pessoal todas essas essas aulas que a gente tem com convidadas e convidados é super especiais que pesquisam estudam criam literatura pra crianças é vão estar disponíveis nas próximas semanas no canal do IFCE Campos Canindé no Youtube então quem perdeu por alguma razão vai poder acompanhar vai poder assistir a essas conversas super bonitas que estão acontecendo aqui tá bom então a Larissa pergunta Ana quais técnicas e materiais você usa na sua na sua produção e a Larissa perguntou pro Camilo também então eu já vou sugerir que marido também anote essas perguntas porque acho que vai ser interessante pra todo mundo saber sobre essas questões em relação a vocês três quais técnicas e materiais que vocês usam e se vocês usam técnicas e materiais inteiramente digitais ou não essa é uma pergunta da Larissa o João pergunta especificamente pra Ana Rede Florida trata de um tema fraturante é difícil de ser tratado em um livro para esse público como foi ilustrado então essa é a pergunta do João e a Paula pergunta também pra você Ana mas eu estendo a pergunta a Camilo e a Marilda onde você busca suas referências imagéticas quando você precisa desenvolver um tema para um livro e a Thais pergunta pra Ana e Camilo e eu estendo pra Marilda também Marilda já estou lhe dando trabalho antes de você começar a falar como é a escolha cromática como que vocês escolhem as cores para os trabalhos de vocês eu fiquei super curioso também vamos lá Ana eu vou começar a responder tá obrigada a todos pelas perguntas fico muito feliz bom técnica é uma pergunta bastante que todo mundo costuma me fazer assim acho que gera alguma curiosidade o meu trabalho ele é no final ele sempre é digital sempre assim mas no processo não não sempre né não todo eu trabalho trabalho com um monte de coisa assim que tiver meio que a mão assim também não tenho nenhuma ordenação ou não tenho nenhuma técnica específica como Camilo eu me formei em gravura e eu acho que o meu trabalho mesmo digital ele reflete um pouco assim um certo pensamento assim da gravura eu me vejo assim um pouco usando uma certa lógica uma certa linguagem da gravura mesmo no Photoshop mas eu eu trabalho assim com tinta com pastel com textura monotipia então eu me uso assim uso bastante essas coisas lápis papel e tinta o que tiver a mão e tudo e depois enfim depois sempre eu vou pro computador e a coisa termina por lá ou né às vezes começa assim a acontecer por lá mas tem tem uma certa eu acho que uma uma linguagem assim que prevalece né que que tem uma mesma textura um granulado uma mancha um acabamento assim mas isso é é fruto meio que do aleatório analógico com o digital Camilo e Marilda querem já responder junto ah tô gostando tanto de te ouvir ia falar a mesma coisa eu não sei o André André que é o nosso mestre nosso nosso maestro é mas pode pode continuar eu vou falar depois eu começo com as respostas de repente né André pode ser é uma boa ideia Marilda então você pode responder tá Ana as perguntas em seguida o Camilo também já pode dar as respostas dele e aí a gente passa para ouvir Marilda tá bom combinado vou passar então para a pergunta do João agradeço também foi o livro que eu deixei passar que eu nem contei a história para quem não conhece foi o primeiro que eu mostrei e é sobre uma história de adoção mas de uma maneira muito poética mas muito verdadeira e dolorosa né enfim né ele considera assim também a mãe que teve de deixar a criança e tem bastante angústia e medo e sofrimento e construção e afeto né claro que é um processo um atravessamento assim por essas questões que depois enfim toda a família adotiva e a mãe biológica e a criança depois constroem uma rede assim de afeto bastante generosa mas foi um livro muito difícil de ilustrar exatamente eu brincava assim eu falava assim e é um livro longo assim né um texto grande muito poético mas ele é um livro é comprido são muitas páginas e eu eu falava eu brincava assim nossa eu não aguento mais desenhar a gente chorando porque tem muito choro assim e foi um livro é muito muito difícil pra mim assim eu até adoeci no processo e eu acho que é óbvio que não foi por causa do livro né mas eu acho que em algum lugar isso decantou assim de um modo decantou no corpo assim né acho que ilustrar é bastante corporal a gente gasta o braço a gente gasta a mão os tendões e acho que isso pelo menos pra mim assim né é algo que vai pro corpo e no caso desse livro foi de uma maneira bem bem brutal mesmo assim eu tive uma pneumonia fiquei internada fiquei super mal mesmo mas é e foi bem curioso assim porque eu achei que tinha feito um trabalho ruim a própria editora que foi a Cris assim ela também achou que né que tinham questões assim talvez mal resolvidas na ilustração e e o livro ficou guardado por um tempo é acho que nós duas estávamos meio incertas e e depois o livro enfim saiu assim alguns anos depois eu voltei a mexer um pouco nele e e foi publicado é em 2019 e foi uma grande surpresa assim pra mim foi uma surpresa absoluta mas acho que foi uma surpresa até pra ela que o livro foi premiado pela Finilige como melhor ilustração mas mas foi um processo difícil mesmo eu reconheço assim que não foi não foi fácil mas como o Camilo disse né eu acho que todos os temas são importantíssimos assim eu tô falando só da minha perspectiva porque eu acho que enquanto livro enquanto literatura é é fundamental a gente ter livros que falam de de histórias difíceis de de situações né de angústia de medo de tristeza acho que que são um espaço mesmo né pra para as crianças e às vezes até para os adultos assim né de elaborar mesmo questões que que são da vida assim né que todos enfim passamos não essa especificamente mas não todos mas enfim outras de 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 tristezas e e fraturas como o João disse não sei se respondi também eu vou passar para a pergunta da da Paula é Paula né acho que notei Paula que eram as referências de de imagem é eu comentei acho que poderia resumir assim basicamente nisso eu estou sempre sendo capturada assim pelo trabalho de 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 colegas que eu admiro e artistas mas a minha grande referência mesmo é é arte naif arte popular que que é um termo meio estranho mesmo assim né mas acho que que dá a entender assim né do que que eu estou falando eu acho que a linguagem assim já passando um pouco até para para a próxima pergunta né das cores é tem algo que me interessa muito assim né nesse colorido na na simplicidade das formas é numa numa simplicidade de detalhes assim eu acho que isso é o que mais é me atrai e que eu sigo assim por esse caminho me identifico assim né me identifico enquanto brasileira mesmo e isso como eu falei assim né cada vez é mais mais importante para mim assim sempre foi mas cada vez assim a medida que eu tenho ilustrado para editoras estrangeiras o que tem acontecido nos últimos anos bastante isso tem sido cada vez mais radical para mim mesmo assim mais absoluto e e algo que é que não é tranquilo é é uma batalha assim mas que que eu estou disposta a atrapar enfim a escolha de cores é algo muito intuitivo assim muito intuitivo mesmo acho que se o livro ter uma história assim né mais melancólica ou mais soturna como a rede florida e acho que eu já vou automaticamente assim para cores mais mais menos saturadas né mais fechadas assim e enfim se se né se o livro tem uma história mais solar eu acho que eu já vou para o colorido intenso mas eu não sei não tenho muito uma um pensamento sobre isso assim e nem nem desejo ter é algo que que simplesmente acontece assim eu gosto muito de preservar assim como eu gosto de preservar nas imagens né esse algo incompleto ou não preenchido né um certo vazio um silêncio eu também gosto de preservar isso em mim mesmo assim de não saber tudo assim de deixar a coisa simplesmente acontecer a partir do que do que o corpo sabe ou não sabe mesmo né muito obrigado Ana acho que você respondeu super bem tá todas as todas as perguntas e acho que ao mesmo tempo você deixou como você falou tão bem sobre as imagens esse espaço para as frestas para as fissuras para o vazio para aquilo que está por vir né ninguém precisa de respostas prontas e acabadas sobre sobre imagens ou sobre a arte ou sobre a vida o bom o bom e o assustador e é bom ser assustador nesse sentido é que a gente tem espaço para para o que não sabe para o que está por vir Camila você quer responder agora ou a gente ouve Maril e você responde depois como é que está seu tempo eu acho que está um pouquinho apertado mas eu acho que a gente pode passar para a Marilda eu quero tanto ouvir a Marilda dá tempo para poder ouvi-la está todo bem o sinuso também é uma ação oportunista nessa coisa eu vim para falar mas eu quero ouvir na verdade está sendo um prazer ouvir a Ana também que bonito assim Ana é claro que não é bonito o fato de você ter ficado doente mas que bonito o processo ter esse poder né então lindo vou apresentar então rapidinho a Marilda tá gente e nós já vamos ouvi-la Marilda Castanha é ilustradora e autora de livros para a infância inclusive eu estou aqui do lado eu deveria ter outros tá do Camilo e da Ana aqui mas eu estou aqui do lado com mil e um estrelas da Marilda que eu adoro ele tá aqui do ladinho nasceu em Belo Horizonte onde se formou em Belas Artes na UFMG Marilda tem dezenas de livros ilustrados e participações em exposições no Brasil e no exterior entre os prêmios recebidos destacam-se o Jabuti de Ilustração em 2000 e 2011 respectivamente com os livros Pindorama Terra das Palmeiras e mil e um estrelas e o prêmio Nami Concourse na categoria Purple Arts na Coreia do Sul em 2017 com o livro Sem Fim hoje Marilda vive e trabalha como autora e ilustradora de livros para a infância em Santa Luzia Minas Gerais Marilda muitíssimo bem-vinda a nossa conversa a nossa sala de aula nossa nossa eu eu nem sei o que dizer depois de ouvir tanta coisa bonita vocês estão me ouvindo direitinho? depois de ler aqui enfim frases muito carinhosas né meu orgulho belo-horizontino adorei mas enfim eu estou muito muito feliz por esse encontro por esse convite eu eu compartilho do mesmo né do mesmo sentimento do Camilo dessa e também da Ana né dessa questão da escola pública né ainda mais o IEF criado por escola por um partido progressista um partido enfim que pensava na educação como prioridade então enfim muito muito feliz por essa por essa oportunidade tem muito eu tenho quanto tempo André? 25 30 minutos você já quer que eu projete a sua apresentação? eu acho que eu antes vou falar sobre aquelas perguntas acho que está mais fresquinho né então técnicas e materiais eu sou uma confesso que eu sou uma inquieta eu comecei com aquarela depois eu passei pra acrílica aí um dia eu descobri fiz uma oficina e e descobri lápis pastel com acrílica aí eu fui pro lápis pastel com acrílica aí um dia eu resolvi fazer meus próprios papéis pra fazer colagem recorte com os papéis eu fico super inquieta então o último livro que eu fiz né que eu terminei semana passada que ainda está ainda nem nem mandei pra editora ainda ainda está aqui mas foi com essa técnica da colagem o próximo já vai ser influenciado com o curso que o Camilo inventou né foi com água sanitária eu estou adorando desenhar com água sanitária Camilo você não acredita então eu acho que eu sou é bom é bom ser irrequieta mas ao mesmo tempo em termos de computador eu sou um dinossauro eu não sei lidar com computador então é só mesmo desenho lápis sabe só o que passa pela minha pela mão aí depois eu vou eu falo isso da mão mas eu vou vou fazer a outra pergunta busca de referências imagéticas olha é eu acho que a gente está tem que ser como a a Ana colocou né está aberto para ver sabe para para perceber o mundo para ver as coisas né então eu gosto de ver os colegas mas tem hora que eu prefiro até ver os artistas plásticos do que os ilustradores eu acho que ver ver a obra de artistas plásticos faz a gente ficar como eu digo é mais amplo sabe agora definitivamente não que ver os ilustradores não é amplo mas eu acho que eu corro o risco eu gosto tanto dos trabalhos de alguns ilustradores que eu tenho medo de fazer como eles sabe e aí e os e as artes plásticas não estão deixando aquilo em aberto não é ilustração então eu posso me inspirar no miró né mas por exemplo se eu me inspiro na FAI na 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 eu posso é mimetizar aquele trabalho da Kiveta e ela tem inspiração no miró também mas enfim confuso deu pra entender um pouquinho deu né mas é mas mas sem dúvida é três grandes três grandes três grandes caminhos foram decisivos pro meu trabalho um é a arte indígena o grafismo indígena o segundo é a arte afro-brasileira e as máscaras africanas sem dúvida nenhuma isso mudou minha cabeça e e a a arte não são três são só muito mais que três e a arte das crianças e também a arte do inconsciente então quando eu vi pela primeira vez no palácio das artes aquela exposição da Nise das imagens do inconsciente da Nise da Silveira a cabeça deu um nó eu falei assim nó começa zero cronômetro o mundo é começa de outro jeito agora e depois quando eu vi Arthur Bispo do Rosário então são esses nomes lógico que tem outras grandes outras grandes referências mas esses 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 quatro rios né os quatro foram minhas foram meus portos seguros foram minhas margens eu poder caminhar e até hoje quando eu sinto que eu não tô que eu tô sem ideia eu vou pra esse caminho esse eu busco esses caminhos e escolha da cor da cor cromática eu adorei isso porque eu acho que cada livro é de uma paleta de cores então o livro me me puxa sabe só por exemplo o o Pindorama o Pindorama tinha que ser como diz o Nelson né Nelson Cruz meu marido e companheiro aqui da ateliê da mesa Nelson fala fala exatamente o Pindorama é a Marilda descendo pra avenida com o como é que fala com o o porto estandarte dela e as cores todas é a mangueira da avenida é o Pindorama da Marilda né enquanto outros livros por exemplo o o delírio foi um delírio decidi fazer o delírio já era 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 Machado de Assis então eu fiquei mais mais é vamos dizer assim mais restrita a determinadas cores né um outro que eu fiz dois anos atrás mas que ainda não saiu vai sair também pela Maralto que é é um livro sobre Virginia Woolf ele também já tem não é sobre é o texto da Virginia Woolf né esse livro também já tem uma outra uma outra paleta então resumindo o livro é que pede essa essa sabe essa decisão cromática da gente né bom acho que agora eu começo né basicamente isso e agora tem uma apresentação eu não sei fazer como o Ana daqui então o André que vai passar pra mim eu não tenho essa competência vou começar agora tá aí vocês me contam vão me orientando se todo mundo consegue ver se tá passando tá é direitinho deixa eu começar eu fiz uma colinha eu fiz uma colinha aqui vamos ver o que que tá mundos e imagens vocês conseguem ver vocês já conseguem ver pessoal a tela toda essa tem uma uma imagem que eu escolhi como capa né que é também eu esqueci de falar desse livro que eu adoro que é o bárbaro é um ponto de Murilo Rubião e que também me pediu uma paleta de cores muito diferenciada também mas pode passar André eu começo fazendo perguntas que é da mesma forma que eu eu quando ilustro faço uma lista de perguntas eu começo com essas duas mas por que criamos narrativas ou por que ilustramos de passar porque além de sermos fabuladores as narrativas nos fazem existir é mais ou menos o que o Camilo disse né eu até anotei aqui é o livro onde que foi a imagem é uma forma de acreditar que a gente existe né Camilo e essa questão da fabulação aí tem outra colinha aqui minha que uma vez eu nessa nessa inquietude minha nesse meu jeito irrequieto né eu sinto que eu tô acomodando muito eu faço um curso eu saio eu viajo e uma vez eu fiz um curso com o Gabriel Pacheco e ele falou exatamente disso não é importante que você faça ilustração mas que seu trabalho o faça existir eu nunca vou nunca vou desistir pensar nessa frase nunca quero esquecer dessa frase e ele completou não pense como ilustrador pense como um ser humano pode passar então é como ao mesmo tempo é uma forma de afirmar ilustrar é a nossa forma de ser no mundo né é a nossa forma de se de se organizar também às vezes eu vejo uma lua e falo lua de ilustração sabe então todo mundo ou vejo uma cena né uma determinada cena na rua e falo ó aquilo ali é é coisa de ilustração então é a minha forma de de perceber as coisas que estão ao nosso redor né então por isso ao criar narrativas textuais e ou visuais que aí eu tô pensando no livro ilustrado também vai passar bicho acho que eu confundi ali mas enfim se ilustrar é uma forma de ser no mundo precisamos do universo poético na verdade meio confuso ali mas eu 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 elenquei algumas coisas das quais nós precisamos são umas três ou quatro tadinhas que eu faço e aí eu fiquei imaginando eu fiquei lembrando de livros né não são todos os livros mas eu pedi ajuda aí aos aos colegas ilustradores pode passar André eu fui escolhendo dois três livros de cada de cada tema né por exemplo desse tema universo poético lembrei desses dois trabalhos foi o meu pequenino do Germano Zulli e da Albertini que eu na verdade eu conheci já há algum tempo mas eu comprei agora há um mês mais ou menos aqui em Belo Horizonte e fiquei encantada com a poesia que é esse livro né é a mãe embalando o filho meu pequenino o filho vai crescendo parece um é um é uma não sei direito falar o nome disso mas daquela aquela experiência de transformar o livro em desenho animado e ele vai crescendo e ela vai e ela vai ficando ela vai encolhendo então é história um desenho animado da história de uma vida né de uma relação amorosa flipbook flipbook isso mesmo a Ana Cunha escreveu e a Bárbara também isso é um flipbook de uma relação entre a mãe e o filho né ele ele vai crescendo e ela vai virando uma 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 idosa mas enfim os dois tem uma grandeza imensa e o Mar de Cecília é outro livro que eu admiro demais texto e ilustração da Rosinha nossa querida Rosinha lá do Pernambuco e e que consegue com imagens um um mergulho né ela quatro cenas ela faz sempre quatro cenas e ela faz a gente mergulhar nesse mar da Cecília literalmente da Cecília Meirelles pode passar voltando né os livros nos falam nos lembram que nós precisamos da inquietação ou para criar os livros a gente precisa da inquietação ou da indignação ou do incômodo principalmente com injustiças né pode passar eu escolhi dois livros que esse A Guerra também eu vi recentemente me impactou profundamente esse livro e ou se os tubarões fossem homens eu acho que em época né a gente não eu nasci no ano da ditadura eu sou de 64 mas eu nunca pensei que a gente ia viver numa época fascista e nós estamos num país fascista então isso eu falo até engasgada quando eu vejo esses dois livros eu falo poxa são libelos sabe são manifestos contra o fascismo eles dão conta é aquilo que o Camilo e a Ana falaram tão bem eles dão conta desse incômodo sabe desse peso do viver e aí né esses livros eu eu acho que como a Ana falou esse comprometimento político eu acho que a gente tem que fazer também livros políticos no sentido de político não é política partidária mas no sentido de política como que o livro é um espaço de liberdade né então se eu faço um livro com esse viés eu estou dizendo é da vida é da liberdade como ser humano e enfim e que faz a gente continuar é vivo né e não isso a gente define a gente adoece a gente entristece pode passar vou falando rapidinho da mesma forma que eu acho que pra fazer um livro a gente precisa ser pensar em inclusão precisa de um olhar inclusivo o mundo tá muito excludente o Camilo falou super bem desse neoliberalismo você tem que você tem que tem uma frase que eu detesto é o tal como é que é empreendedorismo frase não quando eu vi isso na escola dos meus filhos seja um empreendedor empreendedor você é sempre uma fábrica uma indústria seja você o que vier vai virar e e é isso e aí eu lembro de três livros eu admiro também profundamente que é o da Patrícia querida né o caminho de Maruã Marvão Maruã não sei direito falar é sobre uma saga de imigrantes a minha família enalene esse poema belíssimo né da Rita Carelli poema visual e poema temático mesmo né da Rita Carelli da querida Anabella Lopes é sobre a família que ela teve uma família indígena os pais indígenas ela viveu com eles uma época então livro também de memórias acho super importante e o querido Otávio é Otávio é Ramos eu esqueci o sobrenome dele agora o querido Otávio que fez o da minha janela e é impressionante que a gente fala tanto em inclusão e inclusão e como que às vezes esses livros se incomodam então mas eu acho que nós temos que exatamente nos cercar de livros e de autores que falam das suas realidades que falam das suas verdades aqui aqui esse incômodo para quem se incomoda com essas temáticas se sintam incomodados também e ou seja percebam que eles estão numa eles estão fora da curva que eles não estão fora da curva no sentido assim que eles estão que eles não estão com um pensamento correto né quem não se dá quem não dá conta de que esse o caminho e aí eu falo de toda a inclusão né não é somente desses três temas mas toda e qualquer inclusão pode passar e de nos questionarmos como questionar o motivo da nossa existência mesmo para inclusive darmos contas das dores dessa existência né então aqui eu lembro de dois livros que são pode passar André são Lai aqui e Pinó então Lai aqui é essa fase dolorida de uma separação né alguém até perguntou você para o Camilo né você fala da morte então são esses temas tabus não é mesmo morte separação divórcio enfim e o Lai aqui trata isso de uma beleza incrível e essa obra prima também do Alexandre Rampage que é o Pinó é não saber direito o que você é né sou boneco sou 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 gente o que eu sou isso a criança também não sabe uma hora ela é criança então ela pode fazer coisas como criança mas dependendo do lugar que ela está não você não pode agir como criança você já cresceu então essa cobrança a gente também do mesmo jeito a gente não sabe direito o que é pode passar no fundo no fundo eu acho que livros são declarações que nós fazemos e aqui todos nós e aqui eu separei dois livros meus são declarações né o sem fim a declaração é onde eu senti a necessidade de falar que o homem tem que ser ecológico não adianta mais a gente ficar com essa divisão né de depredar de degradar natureza de acabar com o ambiente que a gente vive como se a gente não fosse também um ser um ser vivo nesse nesse contexto né e o A Quatro Mãos eu vou falar mais um pouquinho mais sobre ele posso André vou correr mais aqui o A Quatro Mãos é aí eu falo mais dele um pouquinho eu não eu não trouxe todas as imagens dele pode passar é um livro que é isso aí ele é nossa é minha forma né deixa eu ler direito e às vezes o livro é também nossa forma de memória gente tá tudo mal escrito aqui desculpa eu fiz eu digitei um pouco antes de mandar para o André eu acho que tinha que ter feito uma revisão aí nessa nessa escrita mas enfim e às vezes é também nossa forma de registrar memórias e de declarar o que fazemos a muitas mãos no caso do A Quatro Mãos foi também a forma que eu tive de lidar com o luto eu tinha perdido meu pai e e esse luto virou livro então eu lembro que a primeira coisa eu sempre achei que ele era um ah o Camilo tá aqui falando ah que bom Camilo beijos obrigada e aí pode passar André eu a quatro mãos eu queria fazer um livro em homenagem a meu pai mas eu não queria fazer um livro apenas biográfico e um dia eu lembrei lembrei pensando nele lembrei como ele tinha as mãos grandes eu falei assim gente vou fazer pelas mãos aí comecei fazendo listas né e ia pro dicionário mesmo procurando expressões idiomáticas com a palavra mãos mão achei listei um tanto e escolhi algumas há quatro mãos mãos de ferro mãos a mão cheia e tantas outras que eu não lembro agora né mãos de fada aquelas que mais se encaixava com o que eu queria falar é que eu fui fazendo frases nasceu assim uma brincadeira enfim e no início eu apresento né os personagens e é quase que essa essa bolsa aí essa essa maleta inspirada em bolsas que ele tinha ele tinha várias bolsas de couro que ele comprava no mercado central aqui em Belo Horizonte e elas foram uma inspiração também coisas que ele tinha tá coisas muito próximas da minha coisas muito vividas pode passar e aí deixa eu ver eu até trouxe aqui o livro tá aqui do lado nessa parte é eu quis mostrar essa parte pra dizer né que as mãos algumas vezes elas negam pode passar mas nunca nos deixam na mão não tem sempre essas brincadeiras então brincadeiras não essas essas colocações né eu vou fazendo essa frase eu vou usando essas expressões e pode passar André e esse próximo porque que eu escolhi essa parte eu quis contar uma história que não está no texto então a menina tá fazendo um desenho pode passar ela prega esse desenho na geladeira enquanto isso está acontecendo outra coisa né e lá na frente isso vai voltar esse desenho vai voltar pode passar então tem uma história aqui já é uma outra coisa depois eu vou mostrar aquele desenho aonde que ele foi parar né mas aqui já é já é uma coisa que a gente vivia lá em casa meu pai criava galinhas e tinha aquela coisa toda ele numerava os ovos então é onde eu falo o seguinte né mãos tá peraí mãos também registram tempo surpreendem os velhos e os novos pode passar quando cria um calendário na casca dos ovos então você abria a geladeira e o pente de ovos tava lá com a numeração do dia em que as galinhas tinham botado então essa imagem nunca saiu da minha cabeça eu às vezes abro eu um dia acho que eu vou escrever nos ovos pra lembrar do papai pra ter essa essa memória concreta ali então a necessidade foi muito grande de falar aquilo tudo que eu falei antes né do universo poético do incômodo da saudade isso tudo foi aparecendo aqui nesse livro pode passar aqui eu vou ler até o finalzinho aqui já é o final do livro mãos guardam numa sacola de mão pode passar André memórias de uma vida inteira tudo isso tinha no quarto do meu pai né o megafone disco de CD violão de brinquedo relógio tudo tudo é nem lembro mais jogo de botão é tudo isso as gavetas do papai eram cheias dessas quinquilharias voltando é mãos guardam numa sacola de mão memórias de uma vida inteira mas o tempo é essa frase mas o tempo pode passar e outras mãos modificam mas jamais apagam os segredos contidos na palma da mão segredos que fazem com que um simples aceno deixe a vista embaçada como a vida não é uma via de mão única não há quem negue que toda história vivida foi é e sempre será muito muito melhor de mãos dadas aí acabou e eu só queria terminar né falando sobre como foi importante até a a a ideia dessa cena porque eu queria fazer essa passagem né da infância para a vida adulta e da morte e e foi até o Gabriel Pacheco nesse curso que eu fiz com ele eu estava com os primeiros desenhos e ele ele viu tudo e falou tá faltando uma mão nesse livro qual mão? a mão da morte aí na hora eu falei mão da morte? aí eu pensei na morte né penadinho uma caveira ele falou não não é essa mão que eu tô falando qual mão? aí aquilo que a Ana falou do corpo né aí ele falou assim pra mim o que que você fez quando seu pai morreu? qual foi o seu primeiro gesto quando você viu seu pai? aí eu fiz isso com a mão aí ele falou assim desenha isso aí o livro ficou pronto então é isso eu não posso falar muito desse livro nem desse momento mas mas é isso super obrigada por me ouvirem né tava nervosa confesso depois de ouvir esses maravilhosos e mas eu fiquei muito muito feliz de dividir com vocês essas ideias aí sobre sobre criação sobre a nossa existência né eu acho que é é é um compromisso é um ofício mesmo né não falo que é profissão eu falo que é um ofício mas é um ofício em que a gente se reinventa e acho que é às vezes a gente tem medo né nossa é difícil as coisas estão estranhas né a gente no mercado editorial tá esquisito mas a gente não pode desanimar então é isso mas dá vontade de ficar falando mas eu acho que eu já tô embolando aqui Marilda muito muito obrigado tô aqui bem emocionado com todos os comentários de vocês com a fala do Camilo com a fala da Ana com a sua lembrando dos livros de vocês lembrando das imagens que vocês compartilham das histórias que vocês é é compartilham e dividem conosco é uma experiência muito muito é muito sensível e muito singular e eu fico muito honrado de poder estar aqui com vocês ouvindo vocês super feliz pela turma de pedagogos e pedagogas em formação no IFCE Campus Canindé e mais feliz ainda da gente estar tendo oportunidade de compartilhar esse espaço que a princípio seria restrito para cerca de 30 40 pessoas né que é a turma do curso e a professora Benigna foi super aberta e adorou a ideia da gente abrir as inscrições para pessoas interessadas de outros lugares de outros estados enfim mas tem aqui outras perguntas tá eu vou retomar elas agora acho que a essa hora o Camilo já não está mais com a gente infelizmente ele deve ter avisado aí né mas como eu falei para ele vou falar para vocês duas também tá Ana e Marilda é que esse seja o primeiro de muitos encontros de muitas conversas que a gente ainda vai ter sobre tantas coisas bonitas é e vou retomar aqui algumas perguntas que ficaram lá atrás eu não esqueci não tá pessoal de vocês foi só para é para a gente dar andamento e ter oportunidade de ouvir a Marilda mas deixa eu recuperar aqui algumas delas no chat tá só um momento enquanto isso eu vou me recompondo de tanta beleza ouvida aqui a Bárbara Torres Ana e Marilda pergunta o seguinte pensando na pandemia e no quanto ela tem sido pesada complexa e dura queria saber dos autores como se sentiram ao produzir um trabalho tão lindo como a carta às meninas e aos meninos em tempos de covid-19 uma obra tão necessária e sensível e conversa diretamente com as crianças alô pessoal da turma vocês já leram essa carta esse texto belíssimo muito bom a Bárbara ter retomado ele aqui na pergunta dela eu vou fazer elas em bloco tá então se vocês quiserem ir anotando fiquem à vontade então a primeira é sobre a carta é como foi ilustrá-la a segunda é da Solange que é a nossa aluna Solange pergunta o seguinte gosta deixa eu baixar um pouquinho aqui ela está se apresentando como surgiu a vontade de vocês serem ilustradoras houve alguma inspiração algum livro da infância que marcou essa decisão tem outras perguntinhas aqui é uma conta acho que de algum projeto que chama Unidunilei Unidunilei todas as letras é algum de vocês três já se viu tão impactado por um texto que chegou a pensar não conseguir criar uma narrativa imagética Odilon Moraes contou que ficou assim quando recebeu o texto de Um Matador inclusive dica pessoal vale muito a pena procurem esse livro vamos a outras perguntas vários comentários elogiosos a vocês deixa eu ver se aparece mais alguma dúvida aqui do pessoal muito muito muitos elogios muitos 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 muita coisa bonita sendo dita sobre vocês ah outra pergunta do Rony Elson Ana e Marilda como foi o início do primeiro livro esse percurso e qual conselho vocês dariam para quem almeja seguir a carreira de escritor e aí eu vou acrescentar a pergunta do Rony Elson de ilustrador também estou burilando aqui mais perguntas catando elas no meio de tantos comentários elogiosos acho que por enquanto é isso tá bom se forem surgindo outras perguntas eu vou fazendo mas fiquem à vontade ah tem uma pergunta que surgiu agora vou aproveitar já para inserir ela no bloco a da Júlia ela quer saber como foi a trajetória de vocês para que pudessem trabalhar profissionalmente como ilustradoras e aí ela acrescenta a arte de vocês é inspiradora e aí a pergunta da Rosana e as próximas que vierem depois eu faço em seguida se Marilda e Ana permitirem aí com o tempo delas também tá bom vamos lá vamos ouvi-las vai primeiro Aninha falei muito vai te começar Arildinha Ana é uma queridíssima então mas antes eu quero mandar um abraço para Rosa Cuba Riche do Rosa para Alessandra para Cássia Macieiras cheia de amigas aqui amigas muito queridas para todas e todos principalmente os alunos e alunas do André mas aqui as perguntas a pandemia então quando chegou aquele texto a gente achou que tudo ia ser passageiro então ele veio foi muito bom fazer foi muito porque a Mônica queria exatamente aliviar isso para as crianças e a gente a gente não sabia como que nem como que ficaria e ficou e foi um trabalho feito de doação de carinho todo mundo doou doou o seu trabalho aquele projeto e foi muito bem sucedido eu acho que enfim a pandemia é até triste falar foi uma das coisas boas da pandemia a pandemia não tem nada de coisa boa mas a gente se uniu e fez aquele livro né bom e agora as outras perguntas vou começar com essa da Alessandra Roscoe que é ficar impactado com o texto é muito curioso isso Alessandra eu já tive a sensação assim de que eu não ia conseguir mas muito porque porque não só pelo texto mas por causa até do autor nossa fazer igual o livro do Machado de Assis que loucura fazer um texto do Machado de Assis Regina Wolf meu Deus eu não vou conseguir então eu fico muito impactada com a força daquela daquela narrativa Murilo Rubião embora eu queira fazer mas eu tenho medo porque eu gosto tanto daquele autor ou daquela né daquela narrativa e e às vezes você tem que esquecer né esquece e faz agora aconteceu uma coisa muito curiosa foi quando eu ilustrei o livro do Mia Couto e eu li e falei nossa vou tirar de letra teve esse impacto da pessoa claro mas o texto eu achei que eu ia tirar de letra que é todo cheio de metáforas menina quando eu fui fazer é um dos livros que me deu mais trabalho porque ele é muito poético muito um texto muito bem construído muito cheio de sabe de imbrincações de vai e volta de então esse livro hoje quando eu vejo o gato e o escuro eu tenho vontade de fazer de novo porque eu acho que é um texto que você precisa de muita maturidade para fazer eu hoje acho que eu nem tinha tanta maturidade assim para ilustrar a minha cor mas mas acho que de tudo que eu fiz é esse que eu gosto de algumas soluções mas tem outras que eu falo ai que vontade de fazer de novo então isso acontece eu acho que é uma forma de se impactar no texto também quando você fez essa pergunta quando eu li essa pergunta a primeira coisa que eu lembrei foi do texto do Mia e a vontade de ser ilustradora eu acho que essa pergunta eu vou juntar com a outra o início do primeiro livro porque eu não sabia que eu queria ser ilustradora mas um dia eu fui fazer um curso de literatura infantil com a Antonieta Cunha lá na editora Miguilinha eu não saia da editora Miguilinha ia lá todo sábado para ver livros para ver lançamentos lá eu lá eu conheci antes de ser amiga né de autores e de ilustradores eu ia só para ouvir para ouvir para ouvir para ouvir Origines Lessa e ficava lá né assistindo e lendo bom e aí aí o primeiro livro surgiu com o convite da própria Antonieta um dia eu fiz esse curso com ela de ilustração eu já estava fazendo belas artes eu não parei mais porque ela me convidou ela fez esse convite na verdade eu parei sim parei uma época porque eu eu fiz meio de paraquedas eu não sabia nem o que que era ilustrar direito e aí depois mais à frente é que eu me dediquei mais a a pensar a estudar ilustração por conta própria mesmo né vendo livros indo a livrarias indo fazendo cursos então foi assim o primeiro livro surgiu junto com a vontade a vontade de ser ilustradora surgiu com a vontade o convite de fazer o primeiro livro né mais ou menos junto o que fazer essa pergunta é boa o que fazer o que quer ser um ilustrador o que fazer a primeira coisa eu diria leia muito pode até ser engraçado né para ser ilustrador precisa de ler precisa precisa ler muito precisa ler diferentes autores e e parece até meio meio piegas falar isso mas ler o mundo também né e e eu acho e ver claro e e fabular é preciso fabular fabular com imagens ver uma imagem começa a tirar sentido daquelas imagens e agora como eu disse não é um mercado você não é um mercado que você fica confortável o tempo todo mas eu acho que ainda é uma uma paixão ilustrar é uma paixão e acho que tem espaço para todo mundo sabe então nunca digo ah não está muito ruim não não está muito ruim nunca foi tão bom nunca foi 100% bom e 100% ruim tem espaço para todo mundo eu acho que é ah e buscar acho que a coisa mais importante é buscar o seu traço pessoal a sua atitude ilustrar é uma atitude quando a Ana mostra né os desenhos os livros que ela está fazendo com a editora estrangeira a gente vê a atitude da Ana você não vê em outro ilustrador é provavelmente você não vai ver num ilustrador americano o que a gente vê na atitude da Ana então no poético na leveza na delicadeza eu acho que é isso você tem que ter a sua atitude a sua assinatura né a sua digital tem que estar ali mesmo que você seja requieto e toda hora mude mas a sua assinatura está ali coerência para ilustrar você tem que ser coerente então não adianta nada eu ser uma pessoa é é conceituosa e e trabalhar com arte com ilustração não vai dar certo então você tem que ser coerente e eu acho que é é isso que a gente tem que ser no nosso trabalho né e como foi a trajetória bom a minha trajetória já tem mais de 30 anos então eu falaria que até 10 horas da noite mas é é isso é uma trajetória de é de escolhas né então eu conheci o o Nelson por causa de desenho nós nos conhecemos por causa de desenhos estamos juntos desenhando nossa filha já está na Belas Artes agora não tem jeito é uma sina como dizia o meu Urilo Rubião né escrever a minha maldição então acho que desenhar é a minha maldição depende do ponto de vista para terminar a última coisa eu queria falar em desenhar eu queria deixar uma frase que a Cissa Fittipaldi falou uma vez acho que resume isso tudo ela ouviu de um um Yanomami que ela estava desenhando e ela perguntou o que você está fazendo o que você está desenhando e ele disse nada não apenas o que sai da ponta dos meus dedos eu acho que desenhar e ilustrar é isso fazer o que sai da ponta dos nossos dedos eu fechava brigadinho André brigado Marilda que coisa linda Ana vamos ouvir você agora é nossa Marilda é tão bom te ouvir André me fala se a gente tem tempo ainda assim ou se ou se resumo um pouco desculpa que eu falei demais Ana imagina de jeito nenhum é só que eu não sei realmente que horas que a gente acaba a aula regular ela vai até as 8 e 10 mas eu combinei com a turma é que hoje a gente avisa temos 3 convidadas convidadas muito especiais a gente ia levar um tempinho a mais então fiquem à vontade tá bom podem responder as perguntas e aos alunos e alunas da turma e aos participantes externos que não puderem ficar até o final vocês podem acompanhar o desfecho quando a a gravação estiver no canal do Campus Canindé tá bom vamos lá Ana tá certo vou começar então pela pergunta da Bárbara sobre a carta né para os meninos e meninas foi um momento mesmo acho que a Marilda falou bem né não dá pra dizer que foi feliz mas foi um momento de de abasiguamento assim na alguma medida né porque a gente tava tão assustado tão impactado sem saber nada né sem saber o que que tava acontecendo quanto tempo que aquilo ia durar e o que que ia ser é tudo tão incerto e e eu acho que foi um certo alento é a gente tava ali né fazendo pras crianças mas foi um alento próprio assim né em alguma medida é da gente ter é pelo menos pra mim foi assim né da coisa coletiva como foi eu acho que isso é sempre tão é tão bom quando acontece porque o trabalho do ilustrador já é muito solitário né já é bastante é é enclausurado então eu acho que essas oportunidades que a gente tem de trabalhar junto é ainda que na na diversidade né ou talvez a diversidade que tenha proporcionado né essa oportunidade de trabalhar em coletivo eu acho que é sempre uma experiência muito grata é pra mim foi assim foi foi muito foi muito bom a gente se ocupar com essa tarefa assim né e estar cercado de de amigos e de pessoas tão queridas como foi é aí depois passando pra pergunta da Solange e também acho que de fazer um um misturado aqui né da da trajetória e e da vontade de ser ilustradora e do primeiro livro enfim fazer um um uma mistura assim dessas três perguntas eu sempre desde criança assim eu sempre fui apaixonada por livros por ilustração por livros sem ilustração também eu era muito leitora e me interessava muito e gostava muito de desenhar e de escrever histórias também mas eu achava que eu ia ser bióloga na verdade eu tinha muita certeza que eu ia ser bióloga e e aí fui lá e fiz biologia e e me graduei em ciências biológicas mas quando eu cheguei na na universidade foi um susto assim a minha certeza era tão grande que que eu nunca tinha nem visto assim a emenda do curso eu nunca tinha muito investigado assim o que que ia acontecer na hora que eu entrasse no curso de biologia assim né pra mim ia ser só uma continuação da curiosidade que eu sempre tive assim né pela natureza uma continuação assim da criança meio contemplativa assim que eu fui e e quando eu cheguei lá não era nada disso né era bastante matemática física e química e aí que eu me dei conta de que eu ia ter que é descobrir um plano B pra minha vida e então o único plano B que eu tinha era esse né do desenho da arte dos livros e acabei indo estudar artes plásticas também assim ao mesmo tempo e e daí comecei a ilustrar assim né no curso de artes plásticas eu eu logo entendi assim que me interessava era o lugar da ilustração é o encontro assim nessa fronteira entre a literatura e a arte muito mais do que a arte contemporânea ou sei lá o que assim né que eu já já sabia assim que que também não tava bem ali o que o que eu queria assim ou seja foi um caminho assim bem tortuoso assim né cheio de desvios eu acho que o caminho do ilustrador geralmente é esse assim né sempre parte de de um lugar outro assim até chegar lá por desvios e atalhos e acidentes mas eu comecei a ilustrar é pra papelaria assim que era uma coisa que eu também já fazia desde criança é que era desenhar cartãozinho assim fazer pra minha mãe pra minha família depois comecei a fazer na escola é as pessoas compravam e tal e foi assim que eu comecei assim na universidade já né mas eu continuei comecei a fazer isso comercialmente e acabei através da coisa da papelaria conseguindo chegar em algumas revistas e ilustrar assim pra meio editorial e publicitário e a literatura mesmo foi foi a última coisa assim demorou até bastante na minha trajetória eu já tava assim trabalhando como ilustradora já há alguns anos e formada já há vários anos quando eu recebi o primeiro convite pra ilustrar um livro foi em 2011 alguém até mencionou esse livro aqui no chat que eu não me lembro o nome mas que foi o livro vestido de menina foi a Tatiana que é escritora que é psicanalista também ela conheceu meu trabalho eu acho que por meio dos cartões assim eu não conhecia ela de São Paulo e eu de BH mas ela me descobriu e foi através dela assim que a editora me chamou pra ilustrar e daí tudo mudou assim hoje em dia eu continuo trabalhando com a minha marca de papelaria mas eu já não ilustro mas é bem raro assim eu ter algum trabalho editorial ou de publicidade eu já trabalho quase que exclusivamente pra literatura infantil mesmo de vez em quando alguma capa de livro adulto e tal mas na maior parte do tempo literatura infantil e aí me vejo assim também reencontrando a biologia nos livros não foi nada perdido continua meio que em algum lugar incerto mas por aqui e bom e a acho que a outra pergunta era o conselho né eu não sei se eu sou muito boa de conselhos acho que a Mário respondeu também mas eu penso que sim que né ler muito e se arriscar né desenhar muito escrever muito assim estar em constante exercício eu acho né que é essencial porque não não tem nada assim que 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 vem dado né que não tem um manual não tem um modo de 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 aprender assim né de que alguém lhe ensine né eu acho que esse tipo de trabalho assim criativo né que não seja você mesmo descobrindo assim né sozinho porque cada um vai descobrir o seu jeito o seu olhar o que que né te interessa o que que você é o que que o que que te move né assim o que que você tem pra oferecer então eu acho que tem que ser um uma persistência de exercício mesmo constante é não não acredito em nada assim metodológico ou qualquer coisa assim do tipo é acho que é simplesmente é estar estar mesmo praticando assim seja como for né pra você mesmo assim pra pra descobrir a sua linguagem poética né eu acho que esse é o único caminho se não tem um atalho é isso eu acho obrigado muito bonito muito bonito ouvir ouvir vocês duas compartilhando esses esses elementos biográficos né da história de vocês de formação porque ao longo da disciplina um comentário interessante que muitas alunas e muitos alunos vêm fazendo é da desconstrução de certas imagens que às vezes estão muito cristalizadas na nossa cabeça sobre o que é o livro pra crianças o que é o autor o que é a produção aquela fala do Camilo no início é sobre a série de profissionais que é envolvida pra que o objeto livro surja e vá pras mãos das crianças das professoras das famílias das pessoas é imensa e acho que vocês destacam isso também ajudam a desconstruir Maria e o Daiana essa mitologia em torno da figura do artista em torno da figura do escritor da ilustradora quando vocês contam esses passos contam esses processos quando Marilda conta das múltiplas técnicas de ilustração as quais ela recorre e recorreu ao longo da história dela quando a Ana vai contando que o contato dela com as imagens com o desenho é um contato que atravessou diferentes espaços da vida dela ela não nasceu aconteceu um dia e disse vou fazer vou ilustrar a literatura nem sempre funciona assim na maioria das vezes não mas a Rosana fez uma pergunta depois dela ninguém mais que eu achei bem curiosa e adoraria ouvir vocês falando sobre ela é um lembro de cabeça ah não mas eu achei eu vou ler do jeito que a Rosana falou ao criar um livro de imagem cuja narrativa se desenvolve por sequência imagética vocês se baseiam em uma história ou um roteiro escrito ou essa história surge e segue seu curso apenas por imagens deu pra ficar claro? sim eu achei muito interessante a pergunta da Rosana e é algo que me identifico assim talvez eu tenha entendido rápido porque é uma pergunta que eu já me dediquei a ela durante bastante tempo porque eu né desde assim de bastante tempo assim sempre escutando outros ilustradores e enfim quando eu né ainda não tinha nenhum trabalho enfim nem sei se tenho mas acho que tenho alguma coisa em construção nesse momento né mas desde antes desse momento eu eu me sentia muito peixe fora d'água assim porque é os ilustradores enfim na maioria não sei tô pensando aqui muito uma voz que vem muito forte pra mim é a do Adilon né que sempre eu vi ele é muito impactante e e ele fala muito da sequência né de imagens ele entende o livro até como algo mais próximo do cinema né do que da da literatura é o que eu acho fascinante assim pensar por esse lado mas eu eu não me via fazendo isso não porque eu não quisesse assim ou eu rejeitasse essa ideia mas porque eu não conseguia e e aí eu ficava assim achando que era algo que eu eu tinha que aprender assim eu tinha que estudar e que enfim estudar a teoria ou ou ver assim estudar o trabalho mesmo dos colegas pra 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 entender isso assim descobrir como é que fazia essa essa coisa da sequência narrativa né assim pra mim isso era um era um mistério assim que não me saía e e um dia é e isso me incomodava bastante no meu trabalho assim né mais que eu me esforçasse eu não via isso acontecer e um dia é foi a a Cris a Cris Matheus que é editora da Positivo né que foi uma pessoa assim bem presente na minha trajetória e muito importante um dia eu tava compartilhando assim esse desconforto com ela e ela falou assim não Ana esquece isso seu trabalho não é assim e aí eu levei um susto e aquilo assim na hora que eu comecei a pensar foi de um alívio tão grande assim de que o meu trabalho não era assim eu não precisava mais de de perseguir isso desesperadamente né então isso não não faz parte assim eu parei de buscar isso assim né conscientemente ou objetivamente assim parei de me preocupar com esse com essa questão da sequência assim do ritmo é claro que tem eu tenho uma preocupação gráfica assim né pra cenas pra mudança de página ter algum movimento não ser sempre o mesmo ângulo o mesmo zoom assim né no personagem pra eu trabalhar com diferentes visões mas eu consegui me libertar eu acho dessa dessa ideia de que era obrigatório ter né uma sequencialidade assim que isso fosse necessariamente uma qualidade que fosse essencial né pro livro então não não é algo mais que me orienta assim eu acho que o meu trabalho ele é ele é um pouco estático ele é feito de cenas assim que muitas vezes elas elas não conversam mesmo entre elas e tá tudo certo assim é o meu pensamento assim são quase que flashes assim que que não formam exatamente um filme Obrigado Ana Marilda o que você pensa sobre essa questão tem ah mais forma viu Ana a gente faz um filme é engraçado essa coisa da incompletude né do livro então tem hora que ele a gente tem que deixar vazios pro pro leitor do da imagem do texto completar né e mas é curioso na hora da pergunta eu fiquei pensando como como que é muito constante na minha no processo de criação o fato de eu estar sempre fazendo perguntas então eu faço perguntas o tempo todo pra mim mesma quando eu tô ilustrando e quando é um livro só de imagens aí aí eu não é que eu faço um roteiro escrito mas eu eu me cerco de palavras e de questionamentos tô perguntando por que que esse personagem é não tá assim e tá assado como seria seria mais verossímil se ele ficasse nessa outra posição eu vou escrevendo eu escrevo muito muito pra poder achar o caminho da narração né e e até uma coisa curiosa eu vou contar rápido né uma vez conversando com a Rosinha é ela tava fazendo um livro sem texto ficava me falando né é ó aqui vai ser assim aqui é por causa disso eu falei Rosinha você não vai tá diante dos 3 mil leitores explicando ela ó é mesmo então o livro tem que ter o livro sem texto ele tem que falar por si só mesmo que o outro vai ter uma outra leitura mas a gente tem que ter um grau assim de é de de abstração da nossa voz pra que ele possa falar então as vezes eu escrevo mas eu tenho que me ausentar como autora né pra que o outro possa ler aquilo ali então nesse sentido porque se a gente não vai tá diante do dos 3 mil leitores explicando o livro um livro explica por si só então é isso que a Ana falou foi você desencantou mas o seu né você assim despreocupou no caso né não desencantou desencanou né era isso que eu queria dizer desencantou dessa preocupação mas você o desenho tá falando por você então eu acho que é isso a gente tem que pôr isso na cabeça eu não vou estar diante dos 3 mil leitores ou mil ou dois mil enfim e cada um é que vai chegar às suas próprias conclusões podem ser as mesmas que eu tive ou não né aí é a obra aberta obrigado Marilda eu quero dar uma vida pessoal é que a Cássia tá pedindo tá ela tá falando que nesse link que ela deixou aqui inclusive eu vou copiar o link certo agora e vou colocar aqui como última mensagem pra vocês se situarem melhor Cássia é uma querida também Cássia Cássia muito querida eu aprendo muito com ela a gente faz um curso junto sobre crianças e livros com a Fabiola a Cade e a Jéssica isso e na verdade Fabiola comenta muito e fala muito no trabalho de vocês duas Marilda e Ana então acabei me me irmanando e me aproximando muito mais de vocês também por intermédio dela então é o Fabiola aí sempre continuando esses encontros então o aviso da Cássia é que no próximo dia 17 deste mês às 15 horas nesse link que eu coloquei aí pra vocês a Ana Cunha vai estar conversando com o público e falando sobre o primeiro livro dela produzido aos 16 anos de idade ela ainda tem cara de 16 anos de idade gente tenho 20 a mais 16 mais 20 tá todo mundo super convidado tá bom pra ir lá ouvir prestigiar a Ana prestigiar o trabalho dela a história dela tá bom e pra gente concluir eu quero oi Marilda pode falar é dia 15 o encontro da Cássia é 15 15 de julho tá bom então pra gente concluir eu quero fazer uma pergunta final pra Ana e pra Marilda depois eu vou perguntar pro Camilo aí a resposta que ele der eu mando pros e-mails de vocês tá bom que é a seguinte tô pensando aqui na turma né especialmente na turma de licenciatura em pedagogia do IFC Campos Canindé né pedagogas e pedagogos em formação alguns dos quais inclusive já atuam nas salas de aula nas escolas públicas e privadas do sertão canindéense no Ceará e pensando nos professores nas professoras em formação inclusive os que não são da turma estão aqui por que investir nas imagens o que é que as imagens como as imagens potencializam uma experiência de educação literária uma experiência de formação humana integral o que é que as imagens por que levar as imagens por que levar o livro ilustrado o livro imagem são tantas nomenclaturas mas eu quero focar nisso por que apresentar e partilhar com as crianças tantas imagens diversas diferentes de várias perspectivas com várias técnicas com vários sentidos por trás pela frente enfim atravessando esse tipo de trabalho então essa é é a pergunta que eu deixo e adoraria ouvir vocês dois sobre isso quer responder Maria? que vai que pergunta difícil enquanto você falava André eu fiquei pensando uma outra pergunta por que não levar né para responder por que não mas mas tem uma outra resposta também a imagem ela é também ela é também arte né e aí eu vou lembrar uma 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 frase que eu ouvi essa semana até de uma aula que eu recomendo a todos do Rui de Oliveira lançando o livro maravilhoso dele Rui em um certo momento falou uma coisa que acho que tem a ver com isso aqui ele diz assim o ruído como é que é você só conhece você precisa você só sabe que existe silêncio quando você conhece ruídos você precisa dos opostos a mesma coisa é a imagem depois que você conhece a falta a a secura a carência você fala assim por que não a riqueza a secura de 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 não falo nem de imagens mas o mundo sem arte vamos dizer assim você conhece um mundo privado de arte privado de cultura até isso que a gente está vivendo agora um governo fascista você conhece privações você fala por que não o embriagar do sabe do diverso do belo a arte é isso do dinâmico do potencial do ser humano livre da liberdade então eu acho que quando você então eu acho que é isso se você tira essas coisas você fica você fica sem você fica você fica como eu digo você fica privado né privado dessa liberdade que a arte nos dá então não é à toa que a primeira coisa que eles cortam os ditadores cortam é a arte queimam livros então eu acho que é fundamental por causa disso a gente ser libertário então por que eu diria por imagens para isso não só imagem é arte né o pensamento libertário a ilustração escrita também a literatura então seria isso a arte porque ela sem ela vai ser muito mais doloroso maravilhoso maravilhoso enfim completando só o que Marilda disse belamente acho que que são espaços poéticos assim para se para se preservar e para se se criar assim né sempre com crianças e jovens e adultos né eu acho que a imagem é nos livros ela é mais um lugar de abertura né de uma narrativa poética e de construção né de simbólico não sei se acho que em alguma medida né ela tem possibilidades né um pouco distintas da escrita mas acho que tem um lugar que que é o mesmo também assim né que a literatura que a poesia mas quando ela está junto né com com texto escrito então isso pode ainda mais né assim isso pode abrir mais histórias né acho que o objetivo de qualquer história história é sempre se desenrolar em outras histórias né e eu acho que a imagem é um passo a mais nessa direção mas penso também assim que a gente vive um momento assim né de tanta banalização de imagem de tanto excesso que essa é uma pergunta que eu mesmo me faço assim né pra que pra que mais imagem assim né quem precisa de mais imagem mas tem algum lugar assim eu ainda acredito assim é quase que uma uma fé assim de que de que que ainda ainda resta algo de sagrado né nas imagens num sentido assim muito ancestral eu acho né o Camilo é trouxe aqui né a imagem do homem das cavernas pintando e eu acho que que tem algum registro disso em nós né mesmo numa criança assim né em nós seres humanos né de é um registro desse é desse lugar meio mágico né que que foi desde o princípio né as imagens pra pra gente como humanidade assim de conexão com com algo enigmático mesmo e acho que as imagens tem esse poder assim de mobilizar o corpo ou outros afetos né que a escrita talvez passa pela pela razão pela pelo pensamento e a imagem acessa uma outra via né que acho que é sempre é importante a gente acreditar nela assim né que a gente pode aprender através de imagens também de uma maneira enigmática incógnita mas que que de alguma forma elas elas sempre estiveram ali né assim nos rituais e com uma importância assim muito estrutural pro homem né não sei se respondi muito bem maravilhosa eu acho que a Márcia a Márcia escreveu uma coisa lá na frente que é genial imagem nos nos humaniza nos torna mais humanos eu acho que ela fechou também né o plé do que nós falamos né Aninha sim perfeito foram respostas muito muito bonitas tocantes muito verdadeiras verdadeiras não naquele sentido unilateral de que esta é a verdade mas verdadeiras porque se conectam a experiência de vocês compartilhada hoje aqui tão generosamente e com tanta beleza com todos nós eu quero agradecer mais uma vez faltam obrigados suficientes pra pra agradecer Marilda pra agradecer Ana pra agradecer Camilo a professora Benigna infelizmente tá com problema de áudio e câmera tá ouvindo tudo tá nos vendo mas ela não pode tá nesse momento fazendo seu agradecimento seu comentário e ela pediu que eu reforçasse o agradecimento em nome dela também a vocês pelo tempo pelo tempo tô lembrando aqui de algo muito bonito que a Fabiola fala sobre o valor do tempo como o tempo sendo aquilo de mais valioso que a gente pode dar e ofertar a outra pessoa então a gente agradece sobretudo pelo tempo de vocês partilhado e doado e compartilhado aqui conosco se vocês quiserem Marilda e Ana fazer algum comentário final aí após o comentário final de vocês eu paro a gravação mas peço que quem tiver na sala permaneça pra gente fazer uma foto final com você aquela foto que seria todo mundo junto abraçado vai ser assim cada um que se quadradinho só tenho a agradecer André e dizer que vocês professores são os verdadeiros multiplicadores do nosso trabalho sem vocês a gente sabe é como a Ana falou a gente fica solitário o agradecimento é imenso a todos os professores e professoras nossos multiplicadores é uma honra é uma honra André e a todos os alunos alunas todo mundo que também está aqui emprestando o seu tempo pra nos ouvir é fico muito grata muito obrigada mesmo adorei isso também muito obrigado Marilda muito obrigado Ana muito obrigado a todos e a todas que estiveram aqui conosco Obrigado Obrigado Obrigado.